Dois jumentos carregados caminhavam por uma estrada, um levava uma carga de açúcar e o outro uma carga de esponjas e aquele que levava a carga de açúcar disse ao seu companheiro vamos caminhar com cuidado porque este caminho é perigoso e o outro jumento disse onde que você está vendo o perigo basta andarmos pelo rastro dos que passaram por aqui e tudo dará certo e o jumento que levava a carga de açúcar disse nem sempre é assim onde passa um pode não passar o outro o caminho que serve para um pode não servir para o outro que burrice logo se vê que você é um jumento eu sei viver e da minha ciência eu tiro a minha vida olha aqui é só imitar o que os outros fazem e tudo vai dar certo e os dois jumentos continuaram naquele caminho perigoso quando encontraram pela frente um rio uma correnteza muito forte e o burro com a carga de açúcar temeroso e precavido que era não quis se arriscar e ele disse e se o rio nos puxar que faremos e o outro jumento rindo era aí meu amigo que bobagem quantos já passaram neste caminho antes de nós este caminho só pode ser bom se eles conseguiram chegar do outro lado nós também chegaremos é lógico que sim vai vai em frente não tenha medo não vai você primeiro o que tinha a carga de açúcar entrou cuidadosamente no rio mas assim que a sua carga entrou em contato com a água a sua carga se dissolveu e o jumento ficando mais leve conseguiu nadar até o outro lado e aquele outro jumento que carregava uma carga de esponja quando viu que o outro tinha conseguido atravessar ele pensou se serviu para ele servirá para mim também vou entrar nas águas então logo aquele jumento entrou em contato com a água entrou em contato com a água as esponjas absorveram uma grande quantidade de água e se tornaram pesadas aquela carga que era tão leve agora pesava de uma tal maneira que foi afundando o outro jumento que ele morreu afogado e arrastado pela correnteza e o outro jumento que havia atravessado primeiro viu o seu companheiro perecer e pensou realmente o caminho que serve para um nem sempre é bom para os outros outros você sabe tinha um ditado antigamente que se falava muito no brasil e que até hoje se fala diziam o que é bom para os estados unidos é bom para o brasil ou aquilo que não é bom para a américa serve para o brasil durante muito tempo a gente conviveu com isto e agora as nações compreenderam que aquilo que serve para uma nação não serve para outro país a política ou sistema político de um país nem sempre também é bom para a outra nação e assim também é na vida das pessoas o que é bom para você nem sempre será bom para mim e o que é bom para mim nem sempre será bom para você e quando nós falamos então de religião é aí que a coisa pega porque cada um está levando uma carga e a palavra de deus diz a caminhos que ao homem parecem direito mas o fim deles são os caminhos da morte a pessoa diz ah eu sou de tal religião o meu avô era daquela religião o meu pai era daquela religião se serviu para eles serve para mim também houve um rei em israel que chamava-se acas e ele começou a reinar aos 20 anos de idade e nos diz a palavra de deus que ele não fez o que era reto aos olhos do senhor mas andou nos caminhos dos reis de israel é dizer ele começou a fazer as coisas que os seus antecessores haviam feito e ele achou que já que os outros reis de israel que foram antes de mim fizeram isso eu também posso fazer e a a leitura nos mostra aqui no segundo livro de crônicas capítulo 28 a partir do versículo 2 e até fez imagens de fundição para os baalins quer dizer mini deuses e também a leitura afirma que ele queimava incenso no vale do filho de non e queimou seus filhos no fogo conforme as abominações das nações que o senhor expulsara de diante dos filhos de israel e sacrificava e queimava incenso nos altos e nos volteiros como também debaixo de toda a árvore frondosa pelo que o senhor seu deus entregou na mão do rei dos sírios os quais o derrotaram e tomaram-lhe em cativeiro grande multidão de presos que levaram para damasco foi também entregue na mão do rei de israel o qual lhe infligiu grande derrota pois peca filho de remalias matou em judá num só dia cento e vinte mil todos os homens valentes por quanto haviam abandonado o senhor deus de israel então preste atenção alguém quer imitar outra pessoa achando que daquela maneira também vai ter sucesso na vida mas aquele caminho que a pessoa está escolhendo é um caminho que conduz à perdição mas eu vou te mostrar agora um caminho que serve para toda a humanidade está escrito ali no evangelho de joão capítulo 14 verso 6 o senhor jesus apontando para si mesmo e dizendo eu sou o caminho a verdade ea vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim meu querido e minha querida se você quer seguir por um caminho garantido que realmente conduz à vida eterna um caminho reto e sublime que te conduz diretamente a deus então o único caminho é o senhor jesus qualquer outro caminho ou qualquer outra pessoa que se lançar como caminho na tua frente ainda que seja seguido por multidões não serve porque o único caminho que conduz à vida eterna é o nosso senhor e salvador jesus cristo e aí